Bom dia meninas, eu tô iniciando hoje um vlog Hoje é sexta-feira Deve ser por volta de umas oito e meia da manhã E eu vou, então eu já vou preso Porque eu tô com preguiça de arrumar Eu vou arrumar daqui a pouco E eu vou passar o final de semana na praia, eu tô indo daqui a pouco E vou voltar no domingo Então eu tô arrumando minhas coisas aqui Eu vou levar tipo só um mochila mesmo Porque são poucos dias E eu nem vou poder entrar em praia por causa da cirurgia Então eu não vou ter que levar biquíni Coisas assim, entendeu? Então é isso Eu vou arrumar aqui e depois eu falo com vocês Beijos Bom meninas, eu já arrumei minhas coisas agora É umas nove e pouco Vamos ver alguma coisa Então eu já arrumei minhas coisas, já tô tudo ok Agora eu tô esperando o pessoal terminar Decidi sair de casa e É isso Ah, vou mostrar um negócio pra vocês que eu ganhei Que eu ganhei ontem Ah, primeiro, antes de eu mostrar pra vocês Eu vou falar que Eu vou explicar pra vocês Pra quem não sabe Eu passei medicina daí Eu ganhei esse presente Eu ganhei outro também Mas eu vou mostrar pra vocês os dois Espera aí Agora eu tenho que mudar a câmera aqui Pra eu poder conseguir mostrar Eu ganhei ainda minha irmã esse Berlock Charme Agora tipo, eu vou ter que gravar em partes Porque ele Deixa eu ver aqui Aí vira pro outro lado Ele tem aqui o símbolo da medicina Agora eu vou abrir pra vocês Pra vocês verem Que ele abre Olha aqui ele aberto Que lindo Tem tipo, vários equipamentos Eu achei muito lindo Muito lindo Aí ele Fica fechado daquele jeito E aberto assim Eu amei O que vocês acharam? Amei É o que eu ganhei É feito daqui, ó Que lindo E uma delícia que é pra quando eu ganhar meu carro Que eu não sei quando Mas Adorei Deixa eu botar assim pra cima Como é que senão aparece o reflexo Mas o que vocês acharam? Foi bonito, né? Bom, já mostrei aqui pra vocês Agora eu vou esperar Quando o pessoal resolver sair de casa Depois eu gravo mais na estrada Sei lá Enfim, depois eu mostro pra vocês Senão logo tipo Do final de semana Eu vou gravar metade hoje E aí quando eu for gravar amanhã Tipo, já tá meia hora Mas é isso Bem Oi gente Eu já tô tipo Saí já faz umas duas horas Agora eu vou parar pra comer Pra entrar aqui no lugar pra comer E chega lá o aviso pra vocês Oi gente Eu já comi Pra quem não sabe Agora deve ser por uma volta de umas Meio dia e meia Uma hora Não sei E agora eu tô no supermercado Eu comi no supermercado ali E agora eu tô aqui Vou comprar alguma coisinha Pra mim Tô aqui na parte doces Comprando coisas Pra mim comer Durante a viagem Ainda falta umas duas horas e meia Três horas As minhas irmãs estão aqui E a gente tá escolhendo aqui Oi meninas Eu já esqueci de falar pra vocês Mas eu cheguei já faz mais ou menos uma hora Agora vai dar umas quatro horas da tarde E agora eu tô aqui Gente, não resolveu ir pra praia Eu tô aqui na velha da piscina E eu vou comer alguma coisa De lanche E depois eu mostro mais pra vocês Oi meninas Agora é tipo às cinco e meia Eu já comia faz um tempinho A gente tá aqui Tipo A velha da piscina aqui Eu tava sentada ali Com meu pai e minha irmã E tá aqui a sala de juros A gente tá aqui andando Comi já E eu tava aprendendo a dirigir Como tipo Tô quase vazio ali Ou coisa Entrada do hotel Lugado Tipos carros Não tinham muito Daí A minha mãe resolveu Eu ia ensinar a dirigir Pra mim treinar Porque Tinha vez que eu treinei Isso há muito bom tempo E eu vou pra outra escola agora Em janeiro Trabalha pra mim em dezembro Acho que não Acabou que não ia dar E eu vou em dezembro mesmo E então eu tô Daí eu fui aprender Bom Continuando Daí A minha mãe queria me Peguei uma goiabinha Meia verde Eu gosto de goiaba verde Quase tudo como verde Mas enfim E aí a gente A gente veio ensinar Quem foi me ensinar hoje Foi meu pai A gente riu muito Eu não filmei pra vocês Porque meu pai fica tipo Todo nervoso Quando eu tô no No volante Que ele fica morrendo de medo Tipo sei lá De acontecer alguma coisa E então Eu não podia filmar Senão ele ia ficar todo Ele não ia querer que eu pegasse O carro te filmando E daí eu treinei É muito mais fácil dirigir Que antes Minha mãe tava com um outro carro E agora ela trocou E eu treinava no outro Esse é tipo Muito mais fácil Porque esse ele é automático Então Eu preciso passar marcha Não tem embreagem Então é tipo Mil vezes mais fácil Só que eu vou ter que ir Tipo na autoescola Eu vou aprender com um carro Que não tem embreagem Então Enfim Então não tem Vou ter que aprender com Fazer prova e tal Com o outro Mas É bem muito fácil isso Então quando eu for dirigindo Da minha mãe É tipo super mais fácil Tá ventando bastante aqui Agora eu vou subir Vou Me arrumar e tal E a gente vai sair A gente vai pra Orla E é isso Beijos Bom Já tô aqui na sacada do quarto Do anão Tô esperando minha irmã sair do banho Pra eu poder entrar Devo tomar banho Eu acho que eu já escolhi a minha roupa Mas eu não vou ver Mas eu acho que eu vou de uma Com uma leg Que ela tem Uma estampa meio tribal Uma blusa preta E um tênis Então é isso Depois eu falo com vocês Quando eu estiver me arrumando Beijos Oi meninas Acabei de sair do banho Na verdade já saiu Faz tempo né Eu já até me vesti Agora eu vou Arrumar um pouco Meu cabelo Acho que eu vou ficar Com a coisa de presa Eu não sei E Nossa Quase caiu o meu celular E eu vou passar Uma maquiagem bem leve Só Com a minha Estude fix Eu acho Um bronzer Enfim Beijos Oi meninas Eu tô aqui em restaurante Eu acabei de pedir a comida E agora eu vou passear um pouquinho Aqui na orla Tá bem vazio Acho que porque é a semana de natal E É isso aí Depois eu falo mais com vocês Oi meninas Eu acabei de ir lá no hotel E eu vou dormir Porque eu tô morrendo Morrendo de sono Então eu só vou tirar a maquiagem E dormir Então eu falo com vocês amanhã Beijos Bom dia meninas Olha Eu acordei faz um tempinho Eu editei o vídeo Só que A internet daqui é muito ruim Eu não vou conseguir subir pra vocês Hoje Nem quando eu estiver aqui Mas Já tenho vídeo editado Vou tentar editar mais tarde Mais outro Pra deixar vários editados Pra facilitar Quando eu voltar Poder ter mais vídeos Pra postar Eu vou agora Tomar café da manhã Agora é oito e meia E Eu não vou poder Vou levar vocês Pra tomar café da manhã Comigo Porque É o meu celular Tá tipo Quase sem bateria E aí É o seguinte Aqui em casa A gente perdeu Minha irmã Quebrou muito o carregador E Então a gente tá com o carregador Pra quatro iPhones Então Tá carregando da minha irmã Eu comprei ontem Eu comprei ontem o carregador Só que ele não é muito bom Porque tipo Ele tá duas Há quase uma hora E ele carregou tipo 20% Então meu celular Tá conectado nele Eu vou tomar café da manhã E vou deixar Depois que eu tenho De carregar minha irmã No outro Que é o que tá funcionando Normalzinho Eu coloco pra carregar lá Porque senão Eu vou pra praia daqui a pouco E não vai ter Meu celular vai estar descarregado Então eu vou deixar aqui Prefiro deixar aqui Pra me poder levar pra pra praia Então é isso Vai se ter entendido Beijo Oi meninas Eu já me arrumei Agora eu tô indo pro carro Pra gente poder ir pra praia E Chegar lá eu mostro pra vocês A praia E o que eu vou fazer Durante O dia a dia aí Beijos Esse dia eu vou ficar cheio de beijos Porque cada parte eu mando beijo Mas É muito beijo pra vocês Oi meninas Já cheguei aqui na praia Só que A maré tá enchendo Então a gente tá aqui Dentro dessa barraca Quando a maré começar a descer A gente vai pra praia Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui a praia Bom Agora é uma hora A gente come uns aperitivos Coisas do tipo A gente esperando O almoço Aí Depois de jantar A gente vai pra Pra hotel Porque só a minha irmã Que tá banhando Ninguém toma banho aqui De praia Daí a gente vai pro hotel Porque elas vão tomar banho De piscina Eu não posso Daí eu vou tomar um banho Lavar meu cabelo E ficar por lá Eu acho que a gente tem um vídeo novo E aí pra mim Deve ter vários vídeos Estados pra quando chegar Só que eu vou me liberando Então é isso Oi meninas A gente já tá indo pro hotel Voltando E falo com vocês lá Mostrando as coisas lá O hotel pra vocês Beijos Oi meninas Eu tô aqui no quarto Com a minha avó Fala oi vó Oi Eu tô dormindo Eu tô dormindo aqui Minha mãe A minha irmã lá A outra sumiu Se esconda debaixo da cama Eu não falei Ataxada Porque a gente dormiu Depois a gente ficou aqui Todo mundo Conversando E você é pelada com a sua avó Que vó Eu não tô pelada Eu tô de blusa branca A gente tá escolhendo Pra onde a gente vai sempre jantar E depois eu falo pra vocês A gente vai Então é isso Beijos Manda beijo vó Oi meninas A gente já tô aqui no restaurante Eu já comi Oi Essa é minha irmã Se é presente Fala em seu nome Oi Meu nome é a Samy O que você tem Os doze Eu fiz ontem Dois anos A gente tá no restaurante Eu vou mostrar pra vocês Um pouco do restaurante O restaurante é um tema Tipo sei lá Porto Marujo O nome do restaurante E eu vou mostrar pra vocês E é isso Beijos Oi meninas Eu já saí lá do restaurante Tô aqui no restaurante do hotel Que a gente veio Vim comer uma sobremesa Porque lá não tinha nem uma sobremesa Que eu queria E daqui tinha uma sobremesa Que eu queria E daí a gente tá aqui esperando A sobremesa ficar pronta E aproveitaram Porque aqui tem wi-fi Então a gente tá usando a internet Daí eu tô Não dá pra ver ali atrás Mas ali é piscina Vem da piscina E eu tô aqui dentro do restaurante E aí depois eu falo pra vocês Se eu não falar Porque eu terminei de comer E dormir Então tipo Mas se perdão Meu cabelo está horrível Eu também banho E dormir com ele molhado Então tá tipo Horrível E eu tô 100% secada Hoje com esse chapinho aqui Então Gente vai ficar horrível Até eu voltar Na cidade Olá meninas Eu tô aqui na sacada do quarto Do hotel Do hotel E eu resolvi Aproveitar que eu não tô Com muito sono Porque eu dormi é tarde Daí eu tô editando um vídeo Deixa eu mostrar pra vocês Aqui lá Estou editando o vídeo Pra me deixar vários vídeos Pra me poder liberar Pra vocês Mas eu vou me despedir daqui Porque eu vou terminar Só de editar o vídeo E eu vou dormir Se mudar o plano Eu volto Mas se não voltar Deixa eu voltar Boa noite Uma boa noite pra vocês Não sei que horas Vocês vão estar assistindo esse vídeo Mas Eu vou dormir Então é isso Beijos E tchau Meninas Já é tipo Meia noite Eu já editei vídeo Já postei um negócio Não tipo vídeo Postei um aviso Pra vocês na fanpage Já dei uma checada No canal no youtube E agora eu tô falando Com o meu namorado No skype É Eu tô com o fone Se não tivesse Eu ia mandar ele falar Oi pra vocês ouvir Mas Como eu tô com o fone Vocês não vão ouvir E daí Eu vou ficar mais um pouquinho Aqui por mais Uma meia hora Até meia noite e meia E é isso Eu vou mostrar pra vocês A gente conversa Beijos Olha gente Esse daqui é o meu namorado A gente tá conversando Amor Manda tchau aí Eu estou gravando um vlog Aí Manda um beijo Ele não gosta De mandar um beijo Vai Beijo assim Vai Alô amor As minhas leitoras Querem um beijo Só assim Calvou Agora a gente tá em 30 segundos Aqui Tu vai mandar beijo Só um Calvou Ele não vai mandar beijo Então tá Beijo meninas Tchau Bom meninas Agora a gente é um minuto e meio Praticamente Minuto e vez pouco Eu tô com sono Agora deu sono Eu vou dormir Então eu vou Só arrumar aqui Eu vou guardar o notebook Coisa do tipo Eu vou dormir Porque amanhã eu acordo Cedo Não cedo Cedo Mas se ela ver Eu vou acordar umas 7 e meia Porque eu e o meu irmão Eu tô dormindo aqui no quarto E ela acorda bem cedo Então é isso Beijos E amanhã é o último dia de vlog Mas Esse vlog vai ficar enorme Mas é isso Beijos Tchau tchau Bom dia meninas Eu Já corrida fez um bom tempo Tomei café da manhã Acho que não sei se ela tava carregando aqui Porque a gente vai voltar pra cidade Agora Então eu vou deixar carregando Pra ter Bateria Pra Pra Pro caminho Eu me acordei Também café da manhã No meu irmão E Eu tava Apenas Tava dirigindo um pouco Andando de carro ali Pra me treinar E Agora eu vou arrumar minhas coisas E a gente vai voltar Pra ver se a gente Quando a gente saiu chegar lá A tempo de almoço Então é isso Depois eu falo com vocês Oi meninas Eu já cheguei aqui em Belém Já cheguei faz um tempinho Do restaurante Que tinha um bom lindo De fogo E Eu tô no restaurante japonês Eu tô esperando a comida chegar E eu vou encerrar Acho que é o vlog por aqui É O vlog por vlog Tá gigante Mas Eu espero que vocês tenham O vlog Se vocês gostaram Eu vou gravar outros vlogs Quando fizer outras viagens E outras coisas interessantes E é isso Um beijo E tchau 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 Tchau